e é para quem acha que a vida tá difícil difícil mesmo é suportar os pesos da vida né você pensa vida difícil mesmo é para essa formiga aí ó o tamanho da carga dela eu tô acompanhando ela já faz uns para mim alguns centímetros para ela deve ser alguns quilômetros já ela já deu uma parada ali atrás e tá indo eu não sei onde ela vai levar aí tem um pequeno um pequeno ninho disso será que é ali não é ali e em outro ninho ali ó e não foi não é ali não e aí 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 o bichinho vai longe